Eu estou aqui com o Neuson Crepaldi, que é o maestro do coral. O coral tem algum nome que eu não mencionei, que eu esqueci de falar? Coral de Getsemane. Coral de Getsemane mesmo. Ah, então está certo. Às vezes o coral tem um nome específico. Que bom. Você está há quanto tempo? O coral existe há quanto tempo, Neuson? O coral já há vários anos vem fazendo esse trabalho de louvor, de adoração na Igreja Batista de Getsemane. E eu assumi há dois anos a regência do coral. Nós temos a coordenação do pastor Joanir de Oliveira, que é o nosso pastor do Ministério de Louvor lá, e o pastor Ismael. Então já há dois anos eu estou fazendo esse trabalho com eles. Basicamente é isso, é um trabalho de louvor. A gente tem também evangelismo, mas o nosso foco é levar a palavra onde é difícil chegar. Amém, verdade. É a palavra através da música tão forte, não é? Fica mesmo na mente, no coração das pessoas. E alguém quer falar? Quem está há mais tempo? Quem está há menos tempo? O povo não quer falar, é só cantar. Ninguém quer falar, gente? Olá, boa, Zé Sandrinha. É um time de muita alegria, né? Nós estarmos aqui, agradecemos o convite. E havia oito anos que Deus tinha me chamado para o Ministério de Louvor. E eu só... Até que um dia o Senhor tocou forte no meu coração. E eu já havia tido... Eu tive uma revelação de uma parte de um ministério de São Paulo, que veio para falar comigo que Deus estava me chamando para o louvor. Aí eu pude ouvir a voz de Deus falando no fundo do meu coração. E eu tive contato com o Neílson. Aí foi como Deus tivesse me impulsionado a falar com ele. Naquele momento ele disse, não, pode ir lá. Eu estou... Não é muito bom louvar o Senhor. Muito bom mesmo. E esse período de Natal é melhor ainda. É verdade. Para louvar o Senhor e agradecer o nome do Senhor. Com a certeza. Bom demais. Depois a gente... Alguém quer falar mais alguma coisa agora? Ah, muito bem. Corajosa. Sim que eu gosto. Deixa eu falar. Deixa comigo. Dá esse microfone aqui. O coral Batista Getseme já existe há mais de 20 anos. Eu mesma tenho uns 15 anos só que eu estou, mas tem pessoas que têm mais tempo que eu. O que me chamou a atenção é o motivo de estar levando o louvor para fora da igreja, para as pessoas que não conhecem. Nós levávamos para as praças, shoppings. Então, esse foi o motivo que me chamou mais a atenção, que eu gostei. Tem pessoas que não têm oportunidade de ouvir um coral com orquestra. E o coral, ele não olha lugares, ele não olha condições das pessoas. Onde que for, está chamando, a gente está indo. Isso mesmo. Então, foi isso que eu achei gostoso e que me fez amar ainda mais o coral. Ai, que bom. É o motivo de levar para pessoas que não têm oportunidade, ou até mesmo fica sem jeito de entrar dentro de uma igreja. Não é verdade. Com certeza. Então, alcançar as pessoas. Hospitais, asilos, tantos lugares. As pessoas, às vezes, não podem, nem podem se locomover, mesmo se elas quiserem e vocês vão até elas, levando o amor de Deus através das canções. Bom demais. Então, vamos cantar mais. Porque tem gente assim, pessoas que assistem a gente no presídio. Hoje é um dia tão especial. Às vezes, está aí no presídio e está triste, não está com a família. Mas deixa essa música que fala do amor de Deus entrar no seu coração aí e libertar você dessas cadeias, dessas grades aí, podem não se abrir agora, mas as grades do seu coração, com certeza, porque Jesus ama você, não importa a sua condição, onde você está agora, Ele te ama e Ele alcança você através dessa música também. Pois o mal destituiu-nos da glória E assim manchou nossa história De um escuro total Pois não se viu Nem o justo na terra Que o amor merecesse E a vida eternal Não se viu Nem o sol Deus nos amou Com tanto amor E mandou seu Filho aqui pra nos salvar E grande amor Pro meu Senhor E desceu do céu E desceu do céu Pra vir nos perdoar Que todos possam crer E viver Esse grande amor Do meu Senhor Do meu Senhor E nos amou Com tanto amor Quem sou eu Quem sou eu Quem sou eu Pra merecer Tua graça Pois o que posso ofertar-te Não tem igual valor Meu Deus Meu Deus Te entrego Te entrego O meu Cristo Na cruz Tu morresti Só pra me salvar Por pra nos salvar Por pra nos salvar E grande amor Esse grande amor Do meu Senhor Do meu Senhor Do meu Senhor Deus nos amou Deus nos amou Com tanto amor Com tanto amor Com tanto amor